Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Nós é putão, nós é safado, o bonde só cachorrão Quando rebola teu bundão, te sarro de pau durão Quando rebola teu bundão, te sarro de pau durão Mais uma do R&D, esse beat aqui tá bom Novinha da oriçada, rebolando o pacotão Se dervalha eu fico louco, louco, louco